Fala família palmeirense, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, dei uma pausa no trabalho aqui para gravar esse vídeo, é uma coisa muito séria o que está acontecendo, né? Vocês viram aí, alguns canais propagaram que o Palmeiras tem um acerto com o Pedro. Não é culpa dos canais, a assessoria de imprensa do Palmeiras repassou essa informação e obviamente os canais soltaram isso até na empolgação e na vontade da contratação do Pedro. O que me espanta é a comunicação do Palmeiras fazer um trabalho sem o mínimo de cuidado. Agora já foi desmentido, disse que não é um acerto e sim o interesse do Palmeiras, que todos nós já sabemos e acredito que pela qualidade do jogador, todos os clubes teriam interesse em contar com o jogador, com o atacante Pedro. Então é isso, eu só queria trazer essa informação para vocês. Não existiu proposta, já está desmentido inclusive pela assessoria. O que houve foi um equívoco danado, um erro crasso, um erro muito perigoso de comunicação. A comunicação tem que estar sempre atenta ao que passa para nós, torcedores. Não se brinca com algo desse tipo, é preciso muito cuidado, tá bom? Então com o Pedro existe um interesse, não tem acerto nenhum. Tem que ter o cuidado inclusive com o jogador também. É isso, Avante Palmeiras, canal tá lá dentro, o canal da torcida que canta e vibra a voz oficial da nossa torcida. Avante palestra!